Gente, eu acho que aqui vai chover. Olha o estômago que tá fazendo aqui. Ai, meu Deus. Vamos embora. Por quê? Tá passando muito mal, velho. Tô com vontade de vomitar. Ai, querido. Tá passando mal de estômago. Sério? Tá passando sério mesmo? Tá passando o meu nariz, tá ruim pra caralho. Porque, meu irmão, aquele vento ali. É, porque tá fazendo um vento muito forte agora. Tem muita gente indo embora porque... Porque eu tava meio mal hoje de manhã também, né? Você tava? Já tava. Eu acho que foi aquele camarão do almoço que eu comi. Onde vai tá muito bom. Ai, tava mal. Eu te... Tá, você quer ir embora mesmo? Eu quero se vai me dar de mim. Tá, você tá sentindo o quê? Põe a mão aqui e vê se eu tô com febre. Tá. Tá quente? Nossa, você tá muito quente. Sério? Aham. Sério, meu irmão. Você tá muito quente. É porque você não sente mesmo. Vamos embora. Não, vamos, vamos, vamos. Vamos embora. Tá, mas o que você tá sentindo? Eu tô meio... Tá, mas você tá com dor da barriga. Dor de barriga. Tô quente. Você tá quente, realmente. Você tá muito quente. Eu acho que o vento ali. O vento... É, o vento dá um ruim. Tá. Tá. Sino... Rinite. 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 Você vai com rinite? Você tem rinite? É. Ai, tá bom. Tá, vamos embora então. Eu vou te dar um remedinho e eu vou cuidar de você. Pode ser? Pode ser. Você quer isso, né? Eu quero. Eu sei que você quer isso. Sou. Tá bom. Tá bom. Passou mal. Mano, começou a chover muito, muito, muito. Você sabe que a gente vai descorrer, né? Eu sei que tá ruim, mas a gente vai descorrer, vai chegando a peste. Eu vou vomitar no meio do caminho. É, eu vou correr de quatro. Vai, corre. Eu só não caio. Mano, eu não tô pensando, velho. Eu não tô pensando que tá chovendo, velho. Ai, eu acho que eu vou ficar doente junto com ele. Corre, 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 corre. Mano, o coitado dele, velho. De verdade mesmo. Porque ele tá doente. Mano, eu tô com muita dó de você. Se tá meio mal, aí vem essa chuva ainda. Eu acho que eu e você, eu acho que eu e você vai tá doente junto com você. Eu acho que eu vou tomar um banho quente. Banho quente. Pra você também, né? Ah, falta um pra que eu. Mano, só falta um. Não tinha pra lá. Bora. Não, mano. Bora. Eu não me enrola. Você vai chegar rápido. Tá bom, tu vai embora. É, finalmente chegamos. Cara, eu tô morrendo de frio. Tá maluco, né? Mano. Nossa, eu dei. Você tá ruim, eu falei, eu também vou ficar ruim junto com você. Porque, mano, você vai. Vai, abre essa porta, meu amor de Deus. É só trocar pra gente ficar lá e porque eles viram a chuva, velho. Eu tô ficando mal. Ai. Ô, mano, olha isso aqui, velho. Tô com um biquíni por baixo. Você me deu. Mano, tá todo molhado. Olha isso. Jesus, amor. Mano, eu não tô atrestando, mano. E eu jurava que hoje eu ia fazer, tipo, um sol, um sol, um sol, um sol. É, começa muito de noite, né? Espera eu pensar. Sim. Tomar um banho. Coitado deles que ficavam lá na praia. Oi? Coitado deles que ficavam lá na praia. Realmente, eu tô com muita noz. A gente foi embora na hora certa. Realmente. Mas, enfim, você quer um remédio? Eu preciso tomar um banho quente, remédio. Não é, meu carinho. Eu te dou um carinho fofinho. Então, tá bom. Ai, ai, gente. Já tomei meu banho. Agora eu tô zera, 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 zera. E agora eu vou ver o Henrique como que ele tá. Porque ele tá doente. E ele precisa tomar remédio agora, depois dessa chuva que deu. Então, Henrique. Henrique, tá dormindo, cara? Vem. Henrique. Ô, vira aqui. O que você tá sentindo? O que você tá sentindo? Olha aqui. Ah, tá gostado. Ai, meu Deus do céu. Vem aqui, olha aqui pra mim. Estou falando com você. Como que você tá se sentindo? Não tá ardendo com essa luz, não. Vai, Henrique. Por favor, vira aqui. O que você tá sentindo? Tudo. Tô morrendo. Não, é sério. Fala comigo, cara. Eu vou te dar remédio. Eu não tomo remédio, não. Vai tomar remédio. Vou pegar. Você tá com dor no corpo? Não. Você tá com dor no corpo, sim. Parece criança não querendo tomar remédio, viu? Vou pegar remédio pra você, tá? Ai, parece criança não querendo tomar remédio. Tá, ele tá com dor de cabeça. Uma hora ele falou que tava com dor de cabeça também. Ai, vou pegar aqui uns remédios. Onde tem que ter remédio aqui? Será? Vou procurar aqui. Eu acho que aqui deve ter remédio. Ó, gente. Eu peguei esse remédio aqui. Que ali reduz febre. Tira dor de cabeça. E dor no corpo. Ele tira dor do corpo. Então, eu vou dar esse remédio aqui. Vou pegar esse aqui. E essa água. Espero que dê uma ajudada, né? Tá entrando. Tá. Henrique. Toma aqui o remédio. Você vai fazer tomar remédio mesmo, cara? Vou! Mas eu não quero remédio. Mas é bom você tomar a criança. Por que sim? Ai, toma. Que remédio é esse? É de dor de cabeça. Amarelo e vermelho. Sim. Dá certo. Por que sua mão tá meio melada? Porque foi água que eu mexi aqui. Vai, toma esse remédio. Juro. Vai te fazer melhor. O remédio tá escrito no próprio remédio. O que que tá escrito? Não, só toma. Eu li certinho. Eu li certinho. Viu, nem tem gosto de nada. Ai, para de ser fresco, viu? Para, chega. Tá aí a garrafa. Tá tudo certo? Tá, e você vai me deixar sozinho aqui? Eu ia para o meu quarto, né? Você precisa de alguma ajuda de noite. É que eu iria para o meu quarto, né? Não, você pode ir aqui, ó. Tem espaço aqui, ó. Você quer que eu deite com você? Tô feliz, tem que cuidar de mim? Você faz parte de cuidar de mim. Tá, eu vou fechar aqui a porta e vou deitar, então. Ai. Tá bacana. É, cama de casal também, né? Como que não ia caber? Mas enfim, deixa eu entrar aqui dentro do cobertor, porque tá um frio por causa dessa chuva. Tá um frio. O que que você vai sentir? Ah, não precisa sentir nada, né? Fica muito calor. Ficou com sono? Uhum. Então tá. Vem aqui que eu vou fazer um café com você. Ah! Mano, quase. Sai pra lá ser doente. Sai pra lá ser doente. Você vai pegar gripe também. Ah, mas tá bom. Quer dormir já? Uhum. Então eu vou pegar mais aqui. Ah, mas tá bom. Um, dois, 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 dois. Ah, mas tá bom. Um, dois, 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 dois.